A reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições nesta comissão. Repasso a segunda fala da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições e dispensa a apreciação do plenário. Requerimento número 10.530 de 2018, que requer que seja formulado o voto de congratulações junto à EPAMIG e com a senhora Maria Santos Almeida Bernard, prefeita de Maria da Fé, para a realização do 13º dia de campo sobre olivicultura, que lembrou 10 anos da primeira estação de veia de oliva extravirgem no Brasil. Em votação, requerimento. Deputado, que eu aprovo, a primeira vez que eu se encontro. Aprovado. Faço a presença do deputado Fabiano Tamentino para que possa fazer a leitura também de requerimento de minha autoria. Para leitura de requerimento, deputado Antônio Casarantes. Requer que seja formulado o voto de congratulações também ao Sindicato Rural de Santa Maria de Itabira pelos 60 anos de sua fundação, com o histórico de pleno apoio aos produtores rurais. É um sindicato bem dirigido lá pelo nosso amigo Evandro, pessoa séria, correta, competente. Então, queremos congratular. E também o requerimento... Devolvo à presidência do deputado Fabiano Tamentino. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento, devolvo à presidência do deputado Antônio Casarantes. Requerimento 10.747 de 2018, turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações também com o Senar, a administração do Senar Minas pelos 25 anos de sua fundação. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento 10.768 de 2018, turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações também com o senhor Anjo Nascimento pela conquista do 27º Prêmio Ernesto, Ernest Willi, de melhores cafés do Brasil. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Terceira fase, recebida discussão e votação de proposição desta comissão. Sobre a mesma, o requerimento de minha autoria, do deputado Sargento Rodrigo, do deputado João Leite, do Guaico Franco. Espero também que o deputado Fabiano possa assinar também. Então, os deputados subscrevem, solicito que seja realizada a reunião com o convidado da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, com a Comissão de Segurança Pública, para debater os conflitos gerados pelo MST diante das invasões em várias regiões de Minas Gerais. Então, esse requerimento já foi aprovado na Comissão de Segurança, agora nós estamos trabalhando para aprovar aqui. Em votação, requerimento. O deputado que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Se quiser assinar, fique à vontade. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes, convoco-me para a próxima reunião ordinária, na determinada abertura da ato, em certo trabalho. Muito obrigado a todos, pessoalmente, deputado Guaico Franco, que veio aqui com...